Graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Emuná, tenha fé, porque Deus é fiel todo o tempo, Deus é bom. Todo o tempo, Deus é bom. Meus irmãos, meus amados, queridos, nós vamos entrar na presença de Deus em oração. Nós vamos clamar ao Todo-Poderoso Senhor, Criador dos céus e de toda a terra. Deus que tem o poder de fazer, de realizar muito mais, muito além do que nós possamos imaginar. Porque a Bíblia diz que ainda nós não ouvimos, os nossos olhos ainda não viram, nem entrou no nosso coração as coisas maravilhosas que Deus, Ele pode, quer fazer. Nós estamos terminando esse mês de junho, onde muitas igrejas dedicaram ao mês do contentamento. E não é fácil manter o coração contente, alegre. O apóstolo Paulo fala na epístola de Filipenses, no capítulo 4, do versículo 11 ao 19. Da importância de saber ser feliz, de estar contente, de ter gozo no coração, em escassez ou em abundância, em situações boas ou adversas. É fácil a pessoa glorificar, exaltar o nome de Deus, quando estamos sendo abençoados, felizes, mas quando passam as circunstâncias negativas. Quando vêm os problemas contra a nossa vida. Quando enfrentamos doenças, enfermidades, escassez. Quando você tem uma perda grande, normalmente quando se perde um familiar, um ente querido amado. Não é fácil lidar com isso. Não é fácil lidar com as situações de dificuldades. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que aprender que em tudo podemos, tudo podemos, em Cristo Jesus que nos fortalece. Eu posso, você pode, superar as dificuldades e momentos difíceis. Contanto que o nosso coração esteja nele, que a nossa fé, a nossa esperança esteja nele. O salmista Davi diz no Salmo 40, que ele inclinou os olhos para o monte. Da onde virá o conforto, a resposta, o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu amado, minha irmã, aprende isso, a viver na fé, a viver no Espírito. Eu sei, somos humanos, choramos, nos entristecemos, mas o nosso Espírito tem que ser inabalável. Mesmo que na carne, mesmo que no coração estejamos nos desmanchando, nos desfazendo. No Espírito sempre tem que estar sendo renovado, levantado. Como diz o profeta, levanta-te e resplandece. Resplandece a luz de Jesus que está dentro do teu coração. Em o nome de Jesus, agora vamos orar. Quero orar também pela pastora Zilá Medeiros, o bispo Luiz Medeiros, da Flórida. Nós estamos num propósito. Deus está trabalhando, pastora, bispo. Deus quer abençoar, abrir essa igreja e essa porta para salvar os brasileiros que estão desviados. E o diabo, Satanás, já está colocando as suas garras malignas. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. Nenhuma arma forjada, preparada contra nós prosperará, meus irmãos, aí da Flórida. Vamos seguir orando, vamos seguir clamando. Deus vai abrir essa porta. Deus vai dar a condição para a gente chegar aí com a obra de Deus. Aleluia! Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos na Tua presença, nesse momento sagrado, poderoso de oração. Eu quero apresentar, meu Pai, a vida de todos aqueles que estão participando comigo desse clamor. As pessoas do grupo Flórida Avivamento, lá do bispo Luiz. As pessoas do grupo A Vida das Nações. As pessoas do grupo Eduardo Alves. As pessoas do grupo Tavares Oliveira. Aleluia! As pessoas do grupo 24 Horas de Oração, dos pastores em perigo. Aleluia! As pessoas do grupo, aqueles que foram desviados aí daquele lugar. Todo mundo sabe do que eu estou falando. As pessoas do grupo Luminários para Cristo. Aleluia! As pessoas, em nome de Jesus, do grupo da Igreja Paz e Vida, lá de Austin, Texas e de Dallas, Texas. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Senhor! As pessoas do grupo National Life Chapel. As pessoas, os irmãos do grupo Avivamento para Cristo. As pessoas do grupo Presidiários Convertidos. Aleluia! É muita gente, mas o Senhor agora sabe. O Senhor conhece a situação de cada um. E nesse momento eu declaro, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, que a unção do Senhor Jesus venha nas vidas, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, curando todas as feridas, sarando todas as enfermidades. A enfermidade do corpo, enfermidade da alma, enfermidade do espírito, da mente e do coração. Que agora todo mal, toda doença, toda dor, seja arrancada desse corpo, meu Pai. Cura esse irmão, cura essa irmã. Faz a obra, meu Pai, na vida dessa pessoa que está lutando contra um câncer, contra a Covid, contra uma enfermidade que está degenerando os ossos. Ah, meu Pai, o Senhor nos curou. Pelas Tuas sagas fomos curados. Pela saga do Senhor fomos libertos. Ah, meu Deus, repreenda agora com... Eu corto, cancelo, decreto e declaro a libertação que seja despeito toda obra do maligno, toda macumba, bruxaria, maldição, hereditária, praga, não importa. Agora o Senhor corta todo mal. O Senhor cancela todo mal. O Senhor vem com o poder do Espírito Santo, resgatando a esse que está desviado, extraviado dos caminhos de Deus. O Senhor vem restaurando esse casamento, essa família, esses filhos aos corações dos pais. Os pais aos corações dos filhos. Oh, meu Deus, restaura esse ministério. Restaura essa igreja, meu Pai. Restaura essa obra de Deus. Oh, meu Deus, abre a porta lá pra Flórida Avivamento. Abre a porta pra igreja Flórida Avivamento. Bispo Luiz, a pastora Zilá. Nesse propósito que nós estamos juntos de oração. Abre a porta agora, meu Pai. Tira esse demônio que já está aí no caminho, querendo fechar. Que está aí com pedra de tropeço. Repreenda e tira do nosso caminho, meu Deus. E abre a porta do Evangelho. Abre a porta da bênção. Eu declaro nesse dia. Nesse dia que começa. Nesse dia que inicia. Cura, libertação, transformação e milagre. Meu irmão, recebe. Minha irmã, recebe agora. Recebe a bênção do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga, estou curado. Estou liberta. Estou abençoada. Toma posse. Diga, eu tomo posse da minha vitória. Nesse dia, em nome de Jesus. Para a glória do nome poderoso do Senhor. Fica na graça, na paz de Jesus Cristo. Em vitória sempre. E diga com fé. Emuná. Tenho fé. Porque Deus é bom. Todo tempo. Todo tempo Deus é bom. Um prazer estar orando por vocês. Um abraço a todos os grupos que nos acompanham. Que a graça e a paz de Jesus. Sejam na vida de todos. Glória ao Senhor. Amém. Amém. E aí